Olá, meninas e meninas. Hoje estamos indo no Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro. Estamos indo com a família completa. Eu vou ver se eu tenho um escapote lá. Fico indo preparado, cambito, já protegido. Vamos ver se você vai fazer esportes radicais lá. Eu vou fazer assim. Você entra do tom, gente. Olha, acompanha. Gente, acabamos chegando no Centro de Esportes Radicais. Podora toda feliz que ela fica quando sai, né? Vamos pegar ali já. Já vai pôr o patins. Podoria fica feliz, Podoria, Podoria. Podoria, Podoria. Porque é bem grande. Tem aquela pista. Ai, senhor. Tem que ficar correndo. Gente, fomos expulso do parque. A gente foi expulso, vocês acreditam nisso? Só porque eu xinguei o cara. O cara veio tirar uma comigo. Xinguei ele. Mentira. Não, fomos expulso. Isso é verdade. Fomos expulso do parque. Por quê? Por causa da Pandora. Mas eu nunca quero deixar minha filhinha assim. O que acontece, gente? Lá não pode cachorro. E eu entrei no site e tava até falando. Tem área verde pra cachorro, mas só que o cachorro tem que ficar na coleira. Falei, ah, então pode cachorro, né? Tem área verde. Mas chegamos aí, o cara andamos ali, né? Aí o cara me chamou e falou assim que não podia cachorro. Aí eu falei pra ele ir na área verde, não pode? Ele falou que não. Aí viemos embora, né? Tô indo embora, não. Tô indo pra outro parque. O Thiago já ficou mó triste porque... Eu ia fazer várias manobras. Porque lá tem aquelas ondinhas, né? Assim, eu ia gravar ele lá no patins pra ver como ele ia se sair e tudo. Mas, gente, a gente vai vir aqui outra vez. Eu e o Thiago, sabe? Trago alguma coisa assim pra mim poder andar, fazer, sei lá. Vai ter que ser quando eu vim nós dois. A Pandora não pode, né? Então a gente tá indo pra outro parque pra ela poder, né, gente? A gente trouxe ela também pra poder brincar. Não pode ficar dentro do carro ou dentro... Então é isso, a gente foi expulsos do parque. Chegando lá nesse parque aí que a gente vai, Parque da Independência, né? Tomara que pode cachorro. Olhei no site de novo e pode cachorro. Vamos ver quando chega lá, hein? Chegamos aqui no Parque da Independência. Ele é muito bonito, por sinal. Ó, lá embaixo. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui pode cachorro. Aqui pode cachorro. Também tem pista de ir assim pra sempre ficar na de skate. E ali tem vários cachorros soltos. A gente... Eu vou ir lá. Tchau. Tchau. Ó o Thiago lá descendo. Vem, Pandora! Vamos! O Thiago tá bem longe já. A gente vai aqui na área de cachorro. A gente vai tirar a coleira. Vem. Ela foi lá. Pandora! Ela tá andando, hein, Pandora? Tá cansada. Gente, muito cachorro aqui. Muito bom. Eita, dei uma briga de cachorro já. Bem legal esse parque. Vou tentar descer um pouco dessa ladeirona. Esse patinho daqui corre muito. Tem que respeitar a galera aí do Longa. Quem tá aqui, ó. Olha a velocidade que já pega, ó. Consegui girar. Às vezes quando não tem como eu brecar, eu faço assim, ó. Jogo no mato e vou. Aí eu breco. Se não dá, não. Agora já era. Tá no reto. Mais ou menos reto, né? Aqui nós metemos a marcha. Tô te procurando. Tô te procurando. Ah, o cara despeio. Mas acho que dava. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem curtinho mesmo, que já tava aqui. Coloquei pra vocês não ficarem sem vídeo. Tem muito vídeo ainda por vir. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e curte. Porque aí os vídeos caem pra você também. Tem muita coisa por vir aí. Muito vídeo mesmo. Então, vocês não podem perder nadinha desse canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri